Olá! Você, alguém da sua família, tem pedra na vesícula ou está tendo dores na parte alta da barriga, perto das costelas e está achando que é sintoma de pedra na vesícula? Esse é o assunto do vídeo de hoje, quais os sintomas de cálculo na vesícula que você deve ficar atento. Eu também vou falar sobre o que faz ter pedra na vesícula, se a pedra na vesícula é perigosa, se tem jeito de evitar ter pedra na vesícula e se existe um tratamento natural que faz eliminar as pedras na vesícula. Mas antes, já vá curtindo o vídeo, vamos ver se a gente consegue bater a meta de 200 mil likes para fazer mais vídeos sobre assuntos e também se inscreva no canal se você não for inscrito para não perder as nossas dicas de saúde e espalhe esse vídeo para o maior número de pessoas por WhatsApp, Facebook, Telegram e me conta, você ou alguma pessoa da sua família está sofrendo com pedra na vesícula? De que parte do Brasil você é? Escreva aí embaixo! Vamos lá! Primeiro vamos falar sobre vesícula. O que a vesícula faz? A vesícula biliar é um pequeno órgão em forma de pera que fica logo abaixo do fígado, do lado direito do abdômen. Ela armazena a bile que é produzida no fígado e quando você come sua vesícula se contrai e esvazia essa bile no intestino delgado para ajudar na digestão. A bile é uma mistura de várias substâncias, entre elas bilirrubina, colesterol e água. Ela tem aquele gosto amargo, tem aquela cor amarelo-esverdeada e ajuda na digestão de gorduras e absorção de algumas vitaminas liposolúveis. Se seu fígado excreta mais colesterol, que sua bile pode dissolver, esse excesso pode se transformar em cristais e depois em pedras. E também, se sua vesícula biliar não esvazia completamente e com frequência suficiente, então é meio preguiçosa, a bile vai ficar muito espessa, concentrada e pode contribuir para a formação de pedras. Então, o que são pedras na vesícula? Os cálculos biliares nada mais são do que os depósitos endurecidos de bile que se formam na vesícula. E essas pedras podem variar de tamanho, desde um grão de areia até vários centímetros, chegando ao tamanho de uma bola de golfe. Tem pessoas que têm apenas uma pedra e tem outras que têm várias pedras, literalmente uma pedreira dentro delas ao mesmo tempo. Segundo o Ministério da Saúde, uma em cada dez brasileiros sofre com o problema. Então mais de 20 milhões de brasileiros são acometidos com essa doença. E é mais comum após os 40 anos, e novamente as mulheres são as premiadas, elas têm 4 vezes mais chances de ter pedras na vesícula do que os homens. Quais são os tipos de pedras na vesícula? Dois tipos principais. Cálculos de colesterol, que é o mais frequente, em mais de 75% dos casos, são os cálculos amarelos. E o segundo são os cálculos pigmentados, pretos ou marrons, formados por pigmentos biliares quando só a bile contém muita bilirrupina. Quais são os sintomas de pedras na vesícula? Muitas pessoas não têm sintomas, então elas podem não saber que estão carregando uma pedra dentro da sua vesícula biliar. Você mesmo pode ter uma pedra e pode não saber, porque nunca sentiu nada. Mas se você tiver sintomas, podem ser dor na parte superior da barriga, geralmente à direita, logo abaixo das costelas, que é onde fica a vesícula. Ou também frequente uma dor no ombro direito ou uma dor no meio das costas, entre os dois homoplatas, náuseas e vômitos, indigestão, azia. Mas claro, tem alguns sintomas que você tem que prestar atenção, que podem indicar algo mais grave, como a pedra ter migrado ou obstruído um canal, um ducto biliar ou mesmo causado uma pancreatite. Quais são eles? Uma dor forte na barriga, que dura várias horas, que pode irradiar para as costas. Você fica com a pele amarela, olhos amarelos, sua urina fica escura e as fezes claras, febre e calafrios, podendo indicar uma infecção. O que pode ter causado a pedra na vesícula? Um histórico familiar, você herdou essa genética. Se for mulher com mais de 40 anos, se for obeso, se tem uma dieta rica em gordura e pobre em fibras. Se é sedentário, se tem colesterol alto, remédios para colesterol reduzem o risco de ter pé na vesícula. Se tem diabetes, se você está grávida, se toma pílulas anticoncepcionais ou terapia de reposição hormonal. Se tem doença inflamatória intestinal. Se tem anemia hemolítica, que aumenta a bilirrubina no sangue. Se perdeu peso muito rapidamente ou faz jejum. E como você faz o diagnóstico? Agora você está preocupado. Falei que pode estar com o pé na vesícula e você não sabe. Um simples ultrassom de abdômen superior já consegue ver isso. Mas claro, pode ser por tomografia, ressonância, até por um raio-x bem feito. Qual o tratamento da pedra na vesícula? Tem um tratamento natural para a pedra na vesícula? Nada funciona. E olha o que eu procurei nos artigos científicos. Nenhuma evidência. Chá de bolt, chá de dente de leão. Nenhum chá vai conseguir tirar suas pedras na vesícula. Nem alcachofra, nem psílimo, nem acupuntura, nem meditação. Quando é indicado, se você já teve sintomas de pé na vesícula, o tratamento mais recomendado o que funciona é a cirurgia, retirar a vesícula, colicistectomia. Hoje em dia é um procedimento bem rápido, dura menos de uma hora e exige um ou dois dias de repouso, sendo que a recuperação total demora uns 14 dias. E você pode viver sem vesícula? Totalmente possível viver sem vesícula, com alguns ajustes. Você deve evitar comer muita gordura, ou exagerar nas fibras, pois o corpo terá dificuldade de fazer a digestão, provocando diarreia ou muitos gases, e depois de algum tempo o corpo se apitua, podendo viver normalmente, é só não exagerar na gordura. Mas se você não tem sintomas ou seu médico não indicou cirurgia, não precisa fazer. O médico pode optar por apenas acompanhar seu caso, o que significa que seus sintomas serão monitorados para ver se eles aparecem antes que o tratamento seja considerado. Mas você deve estar atento a qualquer sintoma. E quais as complicações dessa pedra na vesícula? Pode ocasionar colédico litíase, as pedras, se forem pequenas, podem sair da vesícula e entupirem o ducto colédico, que transporta a bile para o intestino. Pode causar colicistite aguda, que é a vesícula inflamada. E essa pedra pode cair no ducto pancreático, causando pancreatite aguda, tanto que a pedra na vesícula que migrou é a causa número 1 de pancreatite aguda. Outra é colangite, que é uma infecção dos canais biliares por bactérias, já que a bile estagnada favorece a proliferação de bactérias. E é raro, mas cálculos biliares também podem aumentar seu risco de câncer de vesícula. E como conseguimos evitar que tenhamos pedra na vesícula? Melhorando os fatores de risco, diminuir seu colesterol, perder peso, mas evitar perder peso muito rápido, fazer exercícios, comer mais fibras, evitar hormônios, se cuidar. E como vimos, é melhor não ter, mas pedra na vesícula é muito comum e se você estiver ou estiver suspeitando que tenha, converse com seu médico, ele é a pessoa mais indicada para lhe aconselhar e para te tratar. Gostou do vídeo? Espero que sim! Curta aí! E lembre de compartilhar para que mais pessoas tenham esse conhecimento. E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Vou deixar duas recomendações aqui ao lado, nossa playlist sobre diabetes, uma das playlists mais completas sobre o assunto do YouTube, e meu vídeo sobre os 7 melhores alimentos para o café da manhã. Meu nome é André Wambier, cardiologista, e esse é o CardioDF.com.br. Lembre-se de se inscrever e até o próximo vídeo. Muito obrigado!